Fala meus queridos e para minhas queridas, estamos aí às 11h54 da noite, estou gravando sábado, acredito que seja o final do game Trials of Mana, eu trouxe um gameplay dele e agora eu vou aparentemente terminar, mostrar aqui como é que eu estou, que aparentemente eu não consigo com esse dragãozinho aqui, então pera só um minutinho que eu vou mostrar, eu já conheci esse mapa, então não tem porquê, aqui ó, esses aqui são os personagens que eu escolhi para a aventura, em um dado momento eu comecei a jogar com Duran e... E depois eu acabei gostando de novo do Kevin, acabei de pegar essa arma para essa menina que resta, não sei como é que fala, o escudo do Duran, e uns itens para o Kevin, mas a arma do Kevin eu dropei antes, e bora lá, não tem muito o que dizer não, bom, eu tenho que enfrentar o último boss, Ah sim, pelo que eu vi, mais ou menos, porque eu só procurei uma vez, a respeito desse jogo na internet, que foi justamente para saber, ahm, quando que é o último boss, E foi agora, aí eu estava enfrentando um monte de gente, aí apareceu um cara que eu senti, eu senti que é gostinho de boss final, sabe, e aí apareceu o nome da missão, Save the Godness of Mana, falei, ah, deve estar no final, mas eu pensei, bom, antes de eu ir, deixa eu ir em algum fórum e ver qual é o último boss, não vi imagem nem nada, eu só vi o nome, E eu achei, e aparentemente, para cada personagem, é um boss, o que eu achei muito, até interessante, Oh, mas, é sério, tipo assim, eu não joguei o original, né, de 95, se eu não me engano, Mas, tem uns boss aqui, mano, que eu, parece que os caras tiveram preguiça, velho, eu não sei explicar, mas, Eu sinto que Deus tem, mas, aliás, eu tenho o nome, e sabe, é um design, tá ligado, sé lá, mano, Só uma cabeça flamejante, por exemplo, sei lá, Cabeça de um pássaro pegando fogo, Espero que seja o último boss mesmo, Desculpa, mas, Mas, se eu for desenhips, Essa, É que se америкarem místados, O que... O que... O que... O que... O que é isso? O que... O que é isso? É isso aí. Ainda não, a manna não se perdeu, e está indo mais devagar. A manna não se perdeu para manter a manna. Você não tem que ter o que existir. Mas, não se preocupe. Sobrando, você vai se tornar um homem como um homem, e você vai se manter o seu nome, e você vai se manter o seu nome. Ahahahahaha! Eu não vou fazer isso! Ah! Pairi! O que é isso? 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 E aí 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 Mas também né velho Tudo que você fez foi ficar na mira do cara mano E aí E aí E aí Nossa eu aperto três vezes por três E aí 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 caraca man e esse meus parceiros não estava ajudando velho ele só tão ficando na na onde leva dano velho Eu vou fingir que a gente tava... Ai ai né... Ai ai... Mas meus personagens não me ajudaram não, velho... Zero! Não, mano, por que você tá mirando pra lá? Ah, vou morrer, quer ver? Tchau! Não, mano, esses meus personagens foram muito burros, velho! Muito burro! O cara tá atirando e eles tão lá! Nossa, mano, você escuta essa frase, você sabe que é japonês! Não é nem pela própria linguagem Você sabe que é, tipo, retirado de um anime Então, em parte, a gente fez à toa Tá bom, minha filha, rola os créditos aí, só Você só soube falar toda hora Como assim, seu futuro? Você não morreu? Porcaria Ah, tá Você não falou que Mana tinha acabado, mano? Ah, é a mesma? 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 Ah, ah, é a mesma? Ah, é a mesma? Ah, é a mesma? Ah, é uma... Ahn, e aí? Terminei essa bagaça ou não? Caraca, ela tá com um chifre minando a cabeça, mano. Ah, bacaninha a roupa desse menino. E aí, eu disse assim. Para voltar à sua irmã e a sua irmã, por favor, me ajuda a sua irmã. Não é que você não tem que me agradecer a sua irmã. Eu vou! Erioto... É, o formato desse jogo é novo pra mim, de jogar só com três personagens. O que é isso? O que é isso? Eu realmente gostei. U.N.D. Estela, minha irmã. Eu não me preocupava, mas eu não me preocupava. 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 Bem, eu venho ao seu rei. Mas eu não me preocupava. Eu não me preocupava. Eu não me preocupava. E aí... Ele está vivendo a vida. Mas o dia do que estava lá... Ele já foi sob o poder. Ele tem medo... Ele é amber. Eu já percebi quem é o principal dessa história. Sim. Vocês, se não precisar de aprender mais para o Lugan, por favor... Hum... No tempo de ver, parece que está ficando um pouco estranho... Você tem um bom companheiro, Kevin. Vocês têm sido um caminho para os seres humanos e seres humanos, e o mundo que o mundo perdeu. O que é isso? Mas eu sou o Carl e as amigas! Agora, mais amigas, mais amigas! Foi bom, né? Hummm... Amém. Bom, gente, esse foi o jogo ou vídeo. Bom, whatever. Bom, sei lá, né, mano. Eu libero alguma coisa pra terminar. Cara, eu detesto. Assim, como jogador eu detesto. Acho que se eu fosse um desenvolvedor eu gostaria, mas meu nome apareceria e tal. Mas como jogador eu detesto, não dá pra pular, véi. Nossa, véi. Quer me matar de raiva. Tá com um crédito que eu não consigo pular, véi. Mas, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu. Valeu e até o próximo. Não vai ser desse jogo porque... Bom, já terminei. Talvez eu pegue o... Tem que ver o preço? Talvez eu pegue o Seacro of Mana. É. Opa, já terminou o crédito? Nunca acaba. Nunca acabam os créditos. Mas é isso. Valeu e até o próximo. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.